Campeonato Brasileiro em São Paulo, Palmeiras resiste a insistência do Internacional. E depois mostra como se faz. Correia bate falta e Gamarra manda para o gol. 1 a 0. Mas não dá para comemorar muito. Dois minutos depois, Rafael Sobbs faz bela jogada e bate no cantinho. É o empate do Inter. 1 a 1. É show! De Reinaldo, que dá um chapéu em Helder Granja e cruza. Joino desvia e Clemer manda para escanteio. O Inter responde com a bomba de Jorge Wagner na trave. Três minutos depois, Reinaldo tabela com Washington e é puxado por Gavilã. Pênalti que Marcinho bate com categoria. É o décimo segundo gol dele, artilheiro do Brasileiro, ao lado de Fred e Alex Dias. De novo, o Inter é rápido no empate. Jorge Wagner cobra a falta e Sérgio nem se mexe. 2 a 2. Quem narra o terceiro gol do Palmeiras é Marcinho. Eu pedi para o juiz, o juiz deixou entrar. E o zagueiro dominou errado, aí eu tive a felicidade de tomar a bola, tocar para o Juninho e Juninho fazer o gol. O Inter reclama que Marcinho não poderia ter participado do lance, porque estava fora de campo. E o Palmeiras comemora a vitória por 3 a 2. Desde que Leão foi contratado a 8 rodadas, o time não perde.